da esquerda, acima da sua época. Marinho Chagas, seja bem-vindo ao programa do sócio. Está tudo bem, Marinho? Boa tarde, Sérgio. Um prazer em vez de estar aqui com você. Um grande abraço para você, tudo de bom e felicidade em vê-lo aqui e ter aceito o nosso convite, principalmente. É um prazer imenso estar aqui no seu programa, ainda foi a audiência que vocês têm, né? E graças a Deus, o povo, então, eu sou do norte e do nordeste, com todo o Brasil, e vocês tantos parabéns, muito bem. Obrigado. E Marinho, o Marinho que é ídolo do ABC de Natal, que foi o clube que o revelou que o futebol, e graças a isso, essa idolatria que você tem em Natal e também do povo brasileiro, o Marinho será o embaixador do Brasil exatamente em Natal, que é uma das sedes da Copa do Mundo, não é isso, Marinho? É, Sérgio. Graças a Deus, graças a minha prefeita Vicar, né? Ela que deu essa ideia no jogo Brasil-Holanda, ano passado, no dia 2 de julho, e ela, que nós perdemos por 2 a 1, infelizmente, mas naquele dia eu fui homenageado o embaixador da Copa do Mundo, e agora tivemos a presença do Ricardo Teixeira de Natal, ele também confirmou eu como embaixador, ou teve também o Parreira também, fez a palestra também com a Copa sobre a Copa do Mundo, e na trama ela é a estesa da Copa do Mundo, né? Estou muito feliz, e a Rose, que é a irmã dela, a Rose de Souza também, que é a secretária das Mulheres, também faz parte também da nossa equipe, né? E agora eu vou fazer palestra nas escolas, o que é uma Copa do Mundo, já preparar as cadeiras, já preparar os taxistas, como receber o turista, como receber, sei lá, aprender, dar um bom dia, uma boa tarde, onde você vai, onde você aprendeu, qual o destino, porque às vezes você pega um taxista e fica rodando com você, e Copa do Mundo, você tem que pensar antes da Copa, durante a Copa e após a Copa do Mundo. É verdade. Esse é o meu pensamento. Tá aí, Marinho, tem muitas perguntas aqui do nosso sócio do MNFC pra você, sobre Copa Fluminense, Botafogo, enfim, vamos bater esse papo, ó, vamos pegar. Esse primeiro nosso sócio, ele não fala de onde, o nome, ele não se, enfim, ele não fala aqui o nome qual é, só que é do Rio de Janeiro. Pois é. Marinho, tive a felicidade de ver a sua estreia pelo Botafogo contra o Santos e o melhor. Viu o seu gol de falta. Qual o conselho que você daria ao Cortez? Esse menino agora, recentemente convocado pelo Mano Menezes para os Jogos contra a Argentina e sua estreia pela seleção na lateral esquerda, sua posição de origem. Obrigado, ele te agradece pelo que você fez jogando pelo Botafogo e ainda mais naquele 6x0 em 72 contra o Flamengo no dia do aniversário do Clube Rubro Neves. Eu já apresenta aqui, eu participei praticamente de 4 gols naquela partida, foi ali que eu fui convocado, né? Fui zagueiro a treinador do Flamengo e ele dizia, pega esse galê que não tinha jeito, né? Eu tava espirado naquele dia e realmente, até gol de calcanhado, Jairzinho, né? Isso. Isso foi 6x0 em uma partida que ficou na história. Ali o Zagallo teve que me convocar, a empresa foi em cima de Zagallo e foi aí que eu ganhei a posição que eu realmente tava com o Antônio, né? E qual é o conselho que você daria ao corteiro? A gente vai vestir pela primeira vez a camisa da seleção. Eu cortei, o conselho mudou pra você o seguinte, o que você faz no clube, você vai fazendo a seleção, a mesma coisa, o problema é que você tem personalidade, é claro que você deve respeitar os mais velhos, respeitar os ídolos, entendeu? Ser humilde, respeitar o treinador, o preparador, você é bem bastante humilde. Agora dentro do campo você deve ser criativo, você tem que ver a parte técnica do treinador, como é que você jogue, a parte, primeiro é defender, claro, defender, depois é defender, depois é atacar, porque hoje em dia não existe mais defensivo, hoje é ala, né? Ele jogou ala, né? É, porque tem duas cabeças de ar, então é mais fácil pra você. Então o conselho que eu dou pra você, que na minha estreca do Botafogo, quem ia bater a falta era Jairzinho, tripe campeão do mundo, aí ele pegou a bola, aí procurou o pito, né? Colocou lá e deu quatro pés pra trás, e quando ele olhou pra bola, já tava correndo e batia. Quando eu fiz o gol, ele queria mexer, falaram igual, aí toma banho, Jairzinho. Tem que vir pra galera, quer dizer, já tem que vir pra galera, então é um a zero. E depois teve um lance que lançaram, assim, na minha... Isso no Botafogo e Santos, no Maracanã, né? No Maracanã, em 72, o primeiro gol da Copa do Brasil foi o meu. E teve um lance que lançaram nas minhas costas, e o Pelé veio no pico, a caralho quito. Falei, botou o peito na frente, eu dei um lençol nele, né? Deu lençol no Pelé e saiu jogando. Aí quando saiu jogando, ele passou pra minha cabeça, e aí, respeito o rei, e aqui você igual a minha, meu amiguinho, ok? Você igual a minha, quer dizer, tem que ter personalidade. Então você, meu garoto, tem a personalidade, dentro do campo, todos são iguais. Ninguém é melhor do que o outro. Gosto que você baixar a cabeça, e pensar que aquele é melhor que você, que você é pior que não. Foi convocado, são todos iguais. Tanto a gente tá no banco, como a gente tá jogando. Tá certo. Quem manda é o treinador. Tá certo, Marinho. Quem é esse galego, hein? Marinho Chagas. O Severo Carvalho, de Caratinga e Minas, Marinho, diz o seguinte, essa carência de laterais no futebol brasileiro, um assunto que você acabou de falar, inclusive, se deve a quê, pra você? Uma das causas pode ser os escamas táticos, que eles exatamente apostaram as equipes com alas, ao invés de laterais? A gente tem que ter cautela dos laterais. A gente tem que primeiro defender pra depois atacar. Eu não é pra não, não pensava em defender. Mas, em compensação, eu quando atacava, era meu gol. Ou se entrava com o gol, eu fazia o gol. É uma prova que eu tinha mais de 100 gols no final com o lateral esquina. Qual foi o seu maior momento no Botafogo? Quem te pergunta é o Alvino José Vieira, de Florianópolis. O seu maior momento com a camisa da Estrela Solitária. Pra falar a verdade, foi quando eu viajei pra Europa, né? Cheguei de Natal, já levei em Recife. Eu disse ir no posto Santos Dumont, tava lá o Fantasma, que faleci do Fantasma, que é um repórter, parecia só o culto na televisão, né? Antiga TV Tupi. E tava o Tim, o Raposo, que também te falecia, que deu o pessoal, que é o estrategista. E dali eu viajei no outro dia pra Espanha, pra enfrentar o Benfica de Portugal, com o Jordão, com o Eusébio, com o Timarço. De Barça do Benfica? De Barça. E nós ganhamos. E eu não queria saber quem era o Benfica, né? Eu não sabia quem era o Eusébio. E atacava mesmo, né? Lembra o ano? Foi em 72. É o ano que você chegou, então? Que eu cheguei. Foi logo no início, logo na minha chegada. Foi em de agosto. E nós fomos na final com o Bayern Múnich, com o Beckenbauer, com o Guedemid. O time que deveria ser campeão do mundo em 74. Isso aí. E o Botafogo foi campeão desse torneio. Então a gente, quando eu voltamos, foi até Ramon de Carranza. Ramon de Carranza, em Sevilha. Então esse torneio, quando eu voltei ao Brasil, a utiliza-se vai ser a titular. Porque me fizeram um teste, eu vim emprestado para o Botafogo. Não tinha um técnico. Era um técnico. Então eu vou testar esse cara logo na Europa. Se for bom, se não for, vai logo embora pra receber. A volta pra receber. Aí eu cheguei na Europa, que eu correspondi, eu cheguei aqui no Brasil. Aí eu vim emprestado contra o Santos. Aí foi minha emoção. Aí você já falou. Contra o Pelé. Aí quando entrou o Botafogo, não tinha nenhum repórter de pé da gente. Ninguém. Só esse jazinho de pau em cima do Brito, campeão do mundo. O Roberto, o Pedro Travante, o Roberto Piranda, o Roberto Piranda, o Zé Quinha, entendeu? Tem o Osmar, tem o Wendel, tem o Leone, e eu lá na linha, caladinho, aquele galeguinho do Nordeste, cabeça chata. Aí quando entrou o Pelé, quando eu estou, eu passei o Pelé. E eu fiquei lá por trás, pra tirar uma foto, aí saia por trás do Pelé, eu ficava assim por trás, sabe? Aí de qualquer maneira, deu pra sair uma foto minha, saiu do jornal, uma foto minha, eu vou atrás de Pelé. Aí depois do jogo, da partida, depois desse banho, depois que eu fiz o gol, então a empresa veio em cima de mim, e Pelé veio também. Tá com a pergunta mágica, quem é esse galego? Então eu acho que essa partida, pra mim, foi a mais importante do Botafogo, foi essa partida, que foi o início da minha carreira, né? Foi o gol, né? O gol de estreia, e o Marinho Rogério, contra o Pelé, foi a primeira vez, né? Foi a segunda vez, um na Altenção, mas no Maracanã, foi a primeira vez. Marinho, Washington Roberto, Bonitense Barreto, do Rio de Janeiro, te pergunta o seguinte, Marinho, não vi você jogar, mas o que o meu pai, os meus tios, falam que você foi um dos grandes do meu Fluminense, diz ele. Como você se sente em saber que tem gente que não viu você jogar e admira seu futebol mesmo assim? E eu vou só encaixar uma coisa aí, eu já falei com você, no Baracanã de Itá, que eu peguei o seu final de carreira. Exatamente uma parte sua no Fluminense, no São Paulo e no Cosmos, quando você atua nos Estados Unidos, com o Pelé. É, com o Pelé, com o Paulo, com o Paulo, com o Romerito, começando. E eu também fui, vendo você, eu sabia que você era brilhante, que foi brilhante, mas que você jogou muito mais, eu fui também sabendo pelas outras pessoas. E é exatamente isso aqui, que esse nosso sócio para o MFC, ele sabe pela família dele, pelo pai, pelo pai. Como é que é isso para você? Para isso aí, eu acho que, eu me inspirei muito no, eu não cheguei a ver o Tom Santos jogar, mas quando eu cheguei, então falecido, Sandro Moreira, falecido Ademar Otomiol, João Saldanha, que Deus tem sua alma, todos eles, e eu gostaria de até agradecer a todos aqueles jornalistas daquela época, tanto a imprensa, a escrita, a palavra televisada, aqueles que faleceram, eu quero que Deus proteja, que Allan Kardec proteja todos eles, e Jesus, porque eles me ajudaram muito, porque a imprensa que ajuda o jogador de futebol é a imprensa, tem muitos jogadores de futebol que não dão valor à imprensa, e ao contrário, eu dou valor à imprensa, porque nós só somos famosos ou conhecidos por causa do intermédio de vocês, então esse rapaz nunca me viu jogar, é por intermédio da imprensa, por intermédio da família, ele está sabendo que eu sou, então eu quero agradecer, mas me inscrevei muito também no Júnior, esse Júnior lateral esquerdo, que é a comunidade da Reda Globo, excelente lateral esquerdo, como o Branco, como outros e mais, então eu acho que o Brasil tem bons laterais, mas eu era aquele atrevido, eu fui mais atrevido que eles, eu não tinha medo do treinador, eu já dizia, volta a bruxa, volta a bruxa, eu diria, quando eu fazia o gol, eu dizia, ataca a bruxa, ataca, querido, feito o gol, né, então o futebol, então um abraço para você, me agradeço, pela chance do Flamengo, de falar bem de mim, eu fico feliz em saber que você é meu fã, e vamos ver a imagem sua no Fluminense, vamos ver, vamos ver, vamos ver, então vamos ver imagens suas, no Tricolor das Laranjeiras, aí ó, você batendo o pênalti, contra o Flamengo, é, outro pênalti, do outro lado, o Bolero não saia na foto, não é Marinho? saia não, saia não, aí na falta, o time de azul, não sei se foi o Itacars, ou o Remo, que parece ser campeonato brasileiro, faz tempo aí, está memorando o gol, 77, 78, isso aí foi, foi lá em Bangu, esse jogo aí, o gol, que fez pra caramba, o gol, que foi bonito até, estava 0 a 0, eu fiz o gol, eu estava no meio campo, na marca do pênalti, está direito em Marinho, é, isso aí foi, eu fui suspenso, eu fui suspenso, eu cabecei, eu fui suspenso aí, 15 dias, pelo Paulo do Ribeiro, eu fui perder, umas 6 partidas seguidas, aí quebrava o Mercedes-Benz dele, todinho, aí mandaram voltar, e esse jogo foi num sábado, atarde, chovendo, lá em Bangu, lá em Campo Grande, contra o Campo Grande, lá em Ito de Beu Cima, e eu, e eu sempre treinava, sem nada, já vim na sexta-feira, pagar no sábado, e eu fiz o gol da vitória de cabeça, ao Paulo do Ribeiro, me lembraçado, não me esquecer que passou, tira a multa, e está tudo certo, e o outro, e o outro dizia, esse é o homem, né? Tomás Soares da Silva, esse nome conhecido no mundo do futebol, como Zizinho, aparece em muitas listas, da seleção brasileira, de todos os tempos, se estivesse vivo, o mestre Ziza, estaria completando 90 anos, no dia 14 de setembro, é hora de homenagear, esse monstro sagrado, do nosso futebol. Ser o ídolo do rei Pelé, não é para qualquer um, meio campo clássico, esse niteroense, jogou no Flamengo, 11 anos, entre 1939 e 50, nesse período, Zizinho participou, do primeiro, tricampeonato carioca, do rubro negro, em 42, 43 e 44, Zizinho também foi ídolo, no Bangu e no São Paulo, pelo tricolor paulista, venceu o campeonato paulista, de 1957, pela seleção brasileira, Zizinho foi campeão, sul-americano, em 1949, e participou, da equipe, vice-campeã do mundo, em 50, Zizinho morreu, no dia 8 de fevereiro, de 2002, aos 80 anos, Olha aqui, o Cláudio, Cláudio Celso, de São Paulo, capital, diz aqui o seguinte, ele é rubro negro, mesmo morando na capital paulista, tem 36 anos, tem 36 anos, ele diz assim, infelizmente, Marinho, não vi você jogar, só em VT, qual é o jogador que te agrada, você que foi um especialista, na lateral esquerda, qual é o jogador que te agrada, jogando nessa posição, Marinho, então fala, como é que é, se você, o que mais você sente de falta, é o jogador da atualidade, eu acho que o Julio Céu do Grêmio, sabe, ele tem um estilo muito bom, até ontem mesmo, quando ganhava, uma jogadaça, com o gol do Douglas, ele deu um dibo ali, um corte da linha de fundo, 100 anos, ele deu um corte ali, ele deu para trás ali, e o cara fez o gol sozinho, 1 a 0, e você, veja só, ele estava jogando no Fluminense, não estava rendendo nada disso, foi emprestado ao Grêmio, e ele está, já nos dois últimos jogos, ficou demais, o gol do Grêmio, sabe o que é isso, mas sabe o que é isso, é incentivo que, muda o treinador, vê o treinador, e não dá valor, aquele jogador, 36 títulos estaduais, 4 Copas do Brasil, 2 brasileiros, 2 Libertadores, e o Mundial de 83, se fôssemos comentar, todos os títulos do Grêmio, o problema, teria que durar o dia inteiro, parabéns ao Tricolor Gaúcho, que completa, 108 anos de vida, além do Grêmio, outros, 4 clubes brasileiros, fazem aniversário, esta semana, Parabéns ao Morro Clube, 24 vezes campeão maranhense, o rumo negro da Fabril, completa 74 anos, O caçula da semana, é o Burupi Esporte Clube, conhecido como Camaleão do Sul, o atual bicampeão do Tocantins, comemora 23 anos de vida, o Grêmio é o mais velho da turma, são 108 anos de conquistas, capacidade de superar momentos difíceis, rendeu o apelido de imortal, Parabéns também ao América do Rio, 7 vezes campeão estadual, o Mecão já viveu dias melhores, mas tem uma torcida apaixonada, e merece dar a volta por cima, e o Santo André, campeão da Copa do Brasil em 2004, completa 44 anos de vida, Marinho, daqui a pouco vamos abrir o arquivo da bola, para falar de um jogo em que a Fonte Nova, ficou pequena para a torcida do Bahia, também vamos curtir os lances mais bonitos, do último fim de semana no Que Beleza, Cidinho, o menino Cidinho, e Marcio Azevedo do Botafogo, respondem as perguntas que você enviou, através do nosso site, no sócio pergunta no CT, e ainda vamos para a marca do gol, relembrar a história que você escolheu, através do nosso site, nós voltamos, já já. Depois de assistir essa matéria, vai ver a...